Outro assunto do Futebol Internacional foi a eleição da FIFA. Ganhou lá o nosso Gianni Infantino, o suíço. Ganhou o Platini, né? É. Ganhou o Platini. E que seria o Platini. Platini tomou uma perna de anão do Blatter, que claramente o Blatter falou, eu vou cair, mas vou levar você junto. E aí entrou o Gianni Infantino. Zico, tem muita gente aqui perguntando, Zico, por que você não concorreu e tudo? Isso aí a gente já falou, mas eu vou explicar de novo. Para você concorrer, você precisava de assinatura de cinco confederações para você ser candidato. O Zico, na verdade, não foi candidato. Ele foi candidato a candidato. Para você ser candidato, precisava de cinco... Cartas das 209. Cartas de 209 confederações. Várias se comprometeram a dar, mas aí na hora que vai dar, recebe uma ligação aqui, outra, enfim. O Zico não conseguiu as cinco. E por isso que o Zico, não é que ele desistiu, não. Ele não pôde concorrer. Como é que você viu essa eleição? Muita gente falando que o eurocentrismo, ou seja, o privilégio, entre aspas, para a Europa vai aumentar. Como é que você viu isso? Pelo menos espera uma FIFA mais transparente? Não. Primeiro que a gente agora vai conhecer quem é o Gianni Infantino. Porque até hoje ele não foi protagonista de nada. Até hoje o Gianni Infantino era mais conhecido por ser o carequinha que faz os sorteios da Liga de Campeões. A gente sempre mostrava ele aqui, fazia a brincadeira dele com o André Reni, dizendo que ele é igual ao André Reni. E ele estava lá fazendo os sorteios. O secretário-geral, pelo trabalho que a UEFA vem fazendo, tendo o dedo dele, hoje a UEFA se tornou a Champions League, a maior competição de futebol do mundo. Sem dúvida alguma. É o que eu sempre digo, sempre tem que aplaudir ele, a equipe dele, o Platini, pelo belo trabalho que eles fizeram, mas o mundo do futebol não é só Europa. Discordo desse tipo de situação que é o voto em bloco. E qualquer um que fosse ali, podia ser o Vitor Sérgio, o Rivelino, eu. É o presidente da UEFA, é o candidato da UEFA? Vai lá. Independente se você tenha feito alguma coisa, tenha trabalhado no futebol ou não. Vão votar nesse. Vão votar nesse e acabou. Isso o presidente de uma das federações europeias me disse claramente. Então, ele deu boas entrevistas antes de as coisas que podem acontecer, das reformas que são necessárias, da transparência. Muitos dentro dos dez pontos que a gente enviou para todas as... Que era da tua plataforma. As federações. Participação do mundo esportivo. Agora, vamos ver na prática. Agora a gente vai conhecer ele. Eu estou, até certo ponto, satisfeito de todos aqueles que estavam lá. Eu acho que é uma cabeça nova, cabeça que está aberta a novas soluções. Agora, não pode concentrar todo o poder ali na Europa. Aí muito questiona, não, porque ele fazia parte das coisas que já aconteceram, é amigo do Platini, que está aí envolvido e tal. Suspendo. Cara, mas você, para ganhar, você tem que estar de acordo com aquela coisa, da forma como acontece hoje. Alguém tem que deixar você entrar. Tem que deixar você entrar. Então, ele agora, com o poder, muita coisa ele pode fazer. E todo mundo, você segue de exemplo, ele pode ajudar numa mudança de critérios aqui na própria CBF. Ó, agora você vai ter que ter eleição direta aí, você tem que acabar com as federações. Tem que acabar, limitar mandato. Limitar mandato, exatamente. Então, a FIF é a referência.